E as unidades integradas de registro civil de nascimento, que é a implementação de 6 unidades em 76 municípios, contabilizando mais... Você acompanha direto do Plenarinho 4 da Assembleia Legislativa a reunião das Comissões de Direitos Humanos e Defesa dos Direitos da Mulher para receber a prestação de contas da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social relativa ao período de junho de 2023 a maio de 2024. Reunião que acontece dentro do Assembleia Fiscaliza, que é um programa da Assembleia Legislativa em que gestores do governo estadual prestam contas de suas administrações ao Legislativo Mineiro. Quem presta contas nesta tarde é a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, Alê Portela. 2 horas 14 minutos, nós falamos ao vivo, direto do Plenário da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte, onde acaba de ser aberta a reunião ordinária de Plenário desta quarta-feira. Hoje, além dos pronunciamentos dos oradores inscritos, está prevista a votação de 20 requerimentos com pedidos de informações a autoridades estaduais sobre temas de interesse da população em áreas como segurança pública, saúde e meio ambiente. Esta reunião foi aberta pelo deputado Betão, do PT, lembrando que a reunião sempre começa pela leitura da ata da reunião anterior, que hoje está sendo feita pelo deputado doutor Wilson Batista. Vamos acompanhar. ... e os requerimentos, números 6.886, 7.029, 7.281, 7.283, 7.284, 7.348, 7.388, 7.390, 7.413, 7.413, 7.416 a 7.418 e 7.420 a 7.442, 2024. Deixando de ser recebido nos termos do inciso 3 do artigo 173 do Regimento Interno, o requerimento número 7.414, 2024, e nos termos do inciso 4 do artigo 173, combinado com o inciso 1 do artigo 284 do Regimento Interno, o requerimento número 7.415, 2024. São também encaminhados à presidenta comunicações da Comissão de Saúde, de Transporte, de Cultura, de Defesa do Consumidor, de Direitos Humanos e de Educação. A seguir, suscita a questão de ordem o deputado Bruno Engler, solicitando que seja feito um minuto de silêncio em sinal de pesar pelo falecimento do senhor João Biondini, avô da deputada Chiara Biondini, após homenagem póstuma, proferem discursos o deputado Leleco Pimentel, a deputada Amanda Teixeira e o deputado João Júnior. Não havendo outros oradores inscritos, passa-se a segunda parte da reunião, em sua primeira fase, momento em que a presidência informa ao plenário que foram aprovados nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos, números 7.029, 7.296 a 7.298, 7.300 a 7.302, 7.310, 7.313, 7.322, 7.323, 7.325 a 7.331, 7.333, 7.334, 7.336 a 7.338. 7.396 a 7.398, 7.420 a 7.422 de 2024. E da ciência das comunicações, hoje apresentadas, após questão de ordem suscitada pelo deputado Tito Torres, a presidenta suspende a reunião por três minutos para entendimentos entre as lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na pauta. Reabertos os trabalhos, são submetidos à votação e aprovados cada um, por sua vez, os requerimentos nº 7.766 de 2023, na forma do substitutivo nº 1, 1.188 e 1.424 de 2023. Este, na forma do substitutivo nº 1, 2.208, 2.378 e 3.103 de 2023. Este, na forma do substitutivo nº 1, 4.471, 4.487, 4.852 e 4.863 de 2023. Este, na forma do substitutivo nº 1, 5.346 e 5.407 de 2023 e 5.601, 5.905, 6.015, 6.931, 7.154 e 7.155 de 2024. Cumprido o objetivo da convocação, a presidência encerra a reunião convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã, dia 26 às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião. Obrigado, deputado doutor Wilson Batista. A presidência passa em discussão à ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, doa por aprovada. A presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Onde está? Com a palavra o deputado Sargento Rodrigues. Sargento Rodrigues. Na sua ausência, com a palavra o deputado Caporezzo. Deputado Caporezzo. Na sua ausência, com a palavra o deputado Leleco Pimentel. Deputado Leleco Pimentel. Não havendo outros oradores inscritos, a presidência passa a segunda parte da reunião, com a primeira fase da ordem do dia, compreendendo os atos da presidência, as comunicações e a apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. Decisão da presidência. A presidência, no uso de suas atribuições, reforma, despacho anterior e determina que o projeto de lei número 2401-2024 do deputado Leleco Pimentel, que havia sido distribuída às comissões de justiça, de educação e de fiscalização financeira, seja redistribuída às comissões de justiça, de administração pública e de fiscalização financeira, em razão da natureza da matéria, ficam mantidos os demais atos processuais praticados até o momento. Comunicação. A presidência informa que foram aprovados conclusivamente, nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos números 7.356-2024 da Comissão de Direitos Humanos, 7.425-2024 da Comissão de Esportes. Publique-se para os fins do artigo 104 do Regimento Interno. Comunicações. A Comissão de Esportes comunica apreciação conclusiva de matéria na reunião ordinária de 25 de junho de 2024. Ciente. Publique-se. Não havendo coro para votação, a presidência encerra a reunião e convoca os deputados e os deputados para a reunião ordinária de amanhã, dia 27, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião. Encerrados os trabalhos. Levanta-se a reunião.